O que que eu faço do latim? Ei, 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 ei Não sei o que será de mim Não sei, não sei Eu já não posso nem pensar Assim, assim Porque então devo estudar Latim, latim É um osso duro pra mim Estudar o latim Prefiro dançar um twist legal Eu sei o que quero Porque no latim Ganho zero O que que eu faço do latim? Ei, 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 ei Não sei o que será de mim Não sei, não sei Eu já não posso nem pensar Assim, assim Porque então devo estudar Latim, latim É um osso duro pra mim Estudar o latim Prefiro dançar um twist legal Eu sei o que quero Porque no latim Ganho zero Se aritmética serve Se aritmética serve Pra somar Se a gramática serve Pra falar Se a ginástica serve Pra pular ao professor Vou perguntar O que que eu faço do latim? Ei, 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 ei Não sei o que será de mim Não sei, não sei Eu já não posso nem pensar Assim, assim Porque então devo estudar Latim, latim É um osso duro pra mim Estudar o latim Prefiro dançar um twist legal Eu sei o que quero Porque no latim Ganho zero O que que eu faço do latim? Ei, 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 ei Não sei o que será de mim Não sei, não sei Eu já não posso nem pensar Assim, assim Porque então devo estudar Latim, latim É um osso duro pra mim Estudar o latim Prefiro dançar um twist legal Eu sei o que quero Porque no latim Ganho zero Perfiro Perfiro Obrigado.